Então, vem esse primeiro perfil da gente aqui, ele ainda mais recente, sabe quando ele saiu, como ele está reclamando o meu recado? Então, ele fica a印ção da corbonda, o que ele está? Dois por três, o que ele vem do pessoal? A nossa coisa é assim, o que? Então, o pessoal, o pessoal, o que é isso? O pessoal, simplesmente, ele vai fazer o aplicativo, eu só tenho que ir lá para o seu canal. Obrigado. 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 Será que está a salvação Brasil? Vou tirar isso fotinho. Tá agora. O que é isso? O que é isso?